Boa tarde Daniel e a quem nos acompanha em casa pelo NTSUL. Hoje eu converso com Leide Festinale, ela que representa o PTB na corrida à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente vai dar sequência então a esse projeto de prestação de serviço ao eleitor, apresentando os nomes que estão sendo cogitados para concorrer a partir de outubro, então quando já estarão chancelados pelas convenções partidárias. A Leide Lena Festinale, conhecida então como Leide Festinale, é candidata pelo PTB depois de 28 anos sem que o partido apresentasse um nome à majoritária. E está voltando apresentando uma mulher, né Leide? Boa tarde. Boa tarde Thelma. Exatamente, o PTB há 28 anos não se lançava, não ocupava esse espaço nas eleições, então foi uma luta muito grande e uma conquista por assim poder representar o partido e principalmente representar as mulheres. De experiência legislativa, acompanhar o pai que há 32 anos é vereador, né Leide? O que que tu traz dessa caminhada de acompanhamento da vida legislativa do teu pai como experiência para apresentar, para propor como trabalho nessa candidatura à Prefeitura de Cachoeira? Eu acompanhei o pai desde pequena, desde criança, então a gente vai adquirindo uma experiência direto, né, no legislativo, mas eu nunca trabalhei, nunca fui vereadora. Atuei como conselheira tutelar durante seis anos, busquei dar o melhor de mim, lutar para melhorar a vida das pessoas e hoje estou coordenando o CINE, que também tem esse mesmo intuito de luta para a colocação e recolocação das pessoas no mercado de trabalho. A minha experiência de vida, ao lado do meu pai, nessa luta, nessa caminhada, enquanto conselheira, conhecendo os problemas de frente, né? Então, eu digo que essa experiência que, na verdade, meu pai me proporcionou, me colocando para disputar as eleições do Conselho Tutelar na época, me trouxe um aprendizado que eu acho que em nenhum lugar eu teria aprendido nessa vida. Então, uma experiência de pele, né? O Conselho Tutelar traz a mesma ferramenta que é a do corpo a corpo, da conquista do voto, do convencimento do eleitor para a melhor proposta. Provavelmente não teremos isso esse ano em função da pandemia. Que estratégia tu imagina utilizar aí para trazer o eleitor para o teu lado, para o lado do PTB? Assim, calma. Eu venho de uma família muito humilde, né? Tivemos momentos de grande dificuldade e a gente conseguiu superá-los. E essa nossa história, ela sempre foi conhecida pela cidade. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eu acho que isso... Essa história conta muito, porque o eleitor hoje, ele está cansado daquelas pessoas que eles não têm contato, que eles não têm como ter... Só como referência, mas não têm acesso. Então, a gente vem trabalhando durante anos e anos com esse contato direto com o eleitor. Eu ao lado do meu pai, ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo CINE, ou mesmo pela assessoria que eu tive essa oportunidade com a deputada Kelly. Então, essa nossa história de vida, esse nosso trabalho que é diário, ajudando as pessoas a encaminhamentos, buscando exames, consultas, problemas diários dentro dos seus lares, a gente faz assim, diariamente, e com certeza as redes sociais, a gente vai colocar elas, apresentar para quem não nos conhece. E vamos, assim, mantendo esse relacionamento com as pessoas pelas redes sociais, né? Porque, infelizmente, realmente não tem como fazer esse contato direto. A experiência de candidatura a deputada estadual, fizeste uma votação expressiva, né? 9 mil votos no Estado, 8 mil só em Cachoeira, quase 8 mil, faltou um pouquinho ali para fechar os 8 mil, mas praticamente 8 mil votos em Cachoeira do Sul. Tu acha que esse é um dos cartões de visitas mais importantes que tu tem para colocar o teu nome nessa disputa? Com certeza. Ali eu fiz uma análise, uma leitura, após essa experiência, que o povo cachoeirense, ele está cansado daquele mesmo ciclo vicioso. Hoje eu coloquei o meu nome nessa eleição, novamente, porque eu acredito que as pessoas precisam e querem urgentemente uma mudança, uma renovação. Quero lutar ao lado do povo cachoeirense. Então, é uma leitura que a gente fez e por isso eu quis também fazer parte, lutei por esse espaço para poder concorrer em 2020. Conhece a realidade do município, já deixou isso claro, ao dizer que convive muito com as pessoas, que tem um histórico de luta desde muito pequena em Cachoeira do Sul e que a tua história toda é conhecida. Conhece, então, as dificuldades e as potencialidades do município. Quais são os três pontos que tu definiria como estratégicos e decisivos para alavancar o crescimento econômico e o desenvolvimento de Cachoeira do Sul? Com certeza, Cachoeira tem um enorme potencial na área do turismo. Nós temos aqui esse polo rodoviário que a gente tem que explorar muito ainda, que podem trazer muitos recursos para nós. A área do turismo, eu, como uma promotora de eventos, tenho a prova de que a gente lutando tem como trazer gente de outros estados, outros países, mexer com a nossa economia, mexer com a renda das pessoas, dar emprego, trazer emprego, ser atrativos para as empresas. tem tanta coisa que dá para fazer. É o que eu digo, a única coisa que nos falta são projetos. Projetos. Nós, com projetos, a gente tem como chegar à Brasília, buscar esses recursos. E é para isso que eu estou me colocando à disposição, para lutar, porque eu acredito que Cachoeira ainda pode dar certo. Então, eu acredito muito em projetos. A exceção da Granol, Escrio, Agropertences, o grupo maior ali que é composto pelas indústrias metal-mecânicas, Cachoeira nunca conseguiu atrair agora, se encaminha, a questão da Pradozen e também da Todesmad, mas Cachoeira nunca conseguiu atrair investimentos de vulto. É sempre uma das bandeiras de todas as eleições. Vamos atrair investidores. E, ao mesmo tempo, a gente vê que falta saneamento, que falta saúde, que falta princípios básicos de estrutura urbana para que alguma empresa se interesse. Qual é o primeiro passo aí? O que é mais importante? A estrutura ou a atração de investimentos para gerar emprego e renda? Com certeza, a estrutura, ela está junto, ela faz parte desse trabalho que vamos ter para trazer, para atrair essas empresas. Elas vão ter que, a gente vai ter que buscar relacionamentos, parcerias e provar para essas empresas que realmente vale a pena investir em Cachoeira. Tem várias maneiras que a gente tem como atrair e como conquistar a confiança dessas empresas. Hoje, a Ecogranol, a Pradozen, a Escriu, eles são, assim, campeões por estarem aqui, são vencedores, por acreditar na nossa cidade e por investirem na nossa cidade. E assim como elas, a gente vai buscar fortalecer as pequenas empresas de Cachoeira e novas empresas também. Tenho perguntado a todos os pré-candidatos, a quem tenho entrevistado, sobre uma solução para o maior problema que existe hoje dentro da Prefeitura Municipal, que é o FAPS. Tu já tem uma linha de atuação meio delineada para isso? O FAPS, ele, com certeza, ele é um problema que vem de muitos anos e que preocupa muito. É uma dor de cabeça, assim, tremenda para a Prefeitura e principalmente para os servidores, que com certeza eles não sabem o que vai acontecer, eles não sabem se vão ter dinheiro quando se aposentarem. Então, assim, traz toda uma questão problemática, porém, eu acredito como uma promotora, como uma empreendedora, que muitos dos nossos problemas a gente pode resolver através de um projeto, através de Brasília, através de relacionamentos, através de parceria, buscar verba federal para justamente tapar um pouco, ou todo, se possível, que eu vou lutar para isso, esse enorme furo que é, que tem no FAPS. Tu fala muito sobre ser promotora de eventos, tem aí carimbado o teu nome com o evento Estrelas do Laço. Mandou, inclusive, avançou nesse projeto levando o nome de Cachoeira pelo Estado e até pelo país. Esse é o carro-chefe da tua estrutura de investimento em eventos para Cachoeira do Sul, se for eleita como prefeita? Nós temos vários carro-chefes aqui. Eu tenho orgulho dos eventos de Cachoeira, só me entristeço porque muitos deles eu sei que falta oportunidade. O Estrelas me motiva a motivar outras pessoas, outros empreendedores que ainda não tiveram a sua chance. Foi com muita dificuldade de que realmente a gente conquistou esse espaço no Rio Grande do Sul, no Brasil e até fora deles. Mas eu serei uma pessoa que estarei ao lado dos promotores de Cachoeira, dos promotores de evento para criar novos eventos, novas ideias, porque eu sou a prova viva do que precisa, como que se faz, onde que se busca. É possível, sim. Leide, quem seria o vice de Leide Festinale para o pleito próximo agora? A gente está entre algumas decisões aí dentro do TSE sobre, nem se fala mais em pleito de outubro, mas novembro e dezembro. Quem é o nome que te acompanharia? No momento, essa pessoa, ela está sendo tratada direto com o nosso diretório, o presidente Newton, que está verificando, está nessas conversações, né? Então, eu deixei a cargo do partir dessa decisão. Eu espero que seja uma pessoa que seja uma sonhadora também, que tenha força e coragem e que venha com muita, mas muita determinação de a gente fazer essa mudança em Cachoeira. Obviamente que o que deu certo vai permanecer, mas o que tiver que mudar, essa pessoa caminhe comigo de mãos dadas, porque somos mulheres, somos corajosas e determinadas e eu preciso de uma pessoa determinada e com coragem para estar do meu lado. Uma dica aí de que nós somos mulheres, o nome que vai te assessorar e que vai te acompanhar nessa corrida é uma mulher? Ah, um sonho, um sonho. como eu disse, eu ainda não sei, não estou participando, quero deixar sim na data que vai ser de julho do dia 20 ao dia 5 para a gente começar essa conversa e realmente, se for uma mulher, com toda certeza, lugar de mulher é onde ela quiser, vamos estar juntas nessa luta. Outras duas perguntas mesmo nessa linha aí, PTB vem com chapa pura ou já avalia aí uma linha de pensamento, de projetos e de perspectivas para a Cachoeira com outra sigla? É, nós temos novos planos, novos projetos, vai haver sim uma conversa, a gente está aberto, né, a conversas, a diálogos, a troca de ideias. se realmente fechar, vamos fazer essa parceria. Agora, se conflitar, se os interesses forem outros, a gente vai deixar para a pura mesmo. Coragem não nos falta. Você abriria a mão da majoritária para ser vice? Olha, eu estou determinada. então, assim, com certeza, se fosse uma pessoa à altura dos meus sonhos, a gente poderia andar lado a lado. Agora, a decisão de quem iria de cabeça, eu não posso, assim, te confirmar, mas eu, no momento, com certeza, eu não abro mão de ser cabeça de chapa. Tá, por enquanto, muito obrigada, a gente vai seguir acompanhando, então, as movimentações e como se desenvolvem aí as negociações que tu mesmo já deixou algumas pistas aqui e fechar, então, essas informações sobre como será o pleito, novembro e dezembro, a princípio, e quem acompanha o PTB nessa jornada aí depois de 28 anos. Muito obrigada pela oportunidade. Sejam o que Deus quiser, estamos na luta. É isso aí, então, Leide, muito obrigada. Daniel, então, mais uma mulher na lista de candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul para o pleito deste ano. vamos lá. E aí,